Agricultura BR fala agora sobre as exportações brasileiras de soja, considerando a semana do dia 6 até o dia 12 de maio. Essa semana, ela vem com um volume menor do que aquela que a antecedeu, lembrando que a semana encerrada em 5 de maio teve a melhor semana de embarques da história do país, chegou a ter em uma semana um embarque de 2 milhões e 900 mil toneladas. Os embarques agora ficaram ligeiramente menores, para 2 milhões e 430 mil toneladas, de acordo com a NEC, ainda assim um bom volume. Veja conosco como é que ficaram essas exportações de soja, de acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Grãos. Veja só que na semana encerrada em 12 de maio, totalizou 2 milhões e 430 mil toneladas. Comparando com uma semana antes, foi de 2 milhões e 900 mil toneladas a melhor semana da história. No dia 12 de maio, a semana encerrada em 12 de maio de 2017, estava em 2 milhões e 500 mil toneladas. Aqui é o quarto melhor, 12 de maio, a semana encerrada em 12 de maio de 2017, é a quarta melhor marca para uma semana de embarques, de acordo com a NEC. No acumulado do ano, contudo, as exportações de soja feitas pelo Brasil até agora, já somam mais de 4% acima do que foi exportado pelo país, no acumulado deste mesmo período do ano de 2017. Veja que os dados da NEC mostram que o embarcado até agora foi de 33 milhões e 870 mil toneladas. Este volume ainda está longe da meta estipulada pela NEC para o Brasil exportar neste ano, que é de 72 milhões de toneladas do grão. A Agricultura BR agora destaca as possibilidades no clima, principalmente aqui no Brasil, entre elas o fenômeno do El Ninho. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Durante os últimos períodos, as águas do Oceano Pacífico Equatorial começaram a se aquecer. Isso já garante que o fenômeno Laninha deve encerrar as suas atividades agora ao longo dos próximos períodos. E com essa água já aquecendo, a tendência é que devemos passar por uma fase de neutralidade climática entre as estações do inverno e também da primavera. De acordo com as últimas simulações da NOA, que é um órgão internacional de meteorologia, já indica que esse aquecimento deve seguir acontecendo no decorrer do segundo semestre de 2018 e isso garante uma possível ocorrência de um fenômeno El Ninho entre o final de 2018 e começo de 2019. Mas durante os últimos anos, isso já aconteceu, ou seja, uma possibilidade de ocorrência de El Ninho. As últimas simulações também já demonstravam esse aquecimento um pouco mais persistente, mas muitas dessas atividades acabaram sendo frustradas, ou seja, as simulações acabavam indicando o fenômeno El Ninho. Isso já aconteceu, principalmente durante o ano passado, só que esse aquecimento não foi persistente e duradouro o suficiente para garantir a ocorrência do fenômeno El Ninho. Então, é por conta disso que essa chance de ocorrência de El Ninho entre o final de 2018 e começo de 2019 ainda é muito remota. Então, quero dizer que devemos entrar agora em fase de neutralidade climática. A laninha deve acabar ao longo dos próximos meses com essas águas do Oceano Pacífico Equatorial um pouquinho mais aquecidas. No decorrer do segundo semestre de 2018, devemos ter condições climáticas muito próximas da média climatológica e ainda essa tendência de ocorrência de fenômeno El Ninho entre o final de 2018 e começo de 2019 ainda é muito remota. Então, seguimos monitorando para verificar se esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial deve ser persistente, duradouro e intenso a ponto de garantir a ocorrência do El Ninho entre o final de 2018 e começo de 2019.